O Espírito Santo de Deus está falando pra você hoje Levante-se, se ponha de pé Essa é a hora de agir e de estar se movimentando, diz o Senhor Esta não é a hora de se sentar com os pés levantados, se descansando O Espírito de Deus diz Essa não é a hora de se esconder lá atrás Em vez disso, essa é a hora de avançar e de ir pra frente, diz o Senhor O Espírito de Deus diz Eu te preparei para a ação Eu te vesti para a ação Eu te dei o equipamento e as armas Para você lutar e para você entrar na ação Essa é a sua hora de se mexer, diz o Senhor Deus está silenciando o sussurro do inimigo Que está tentando te dizer que você não está pronto, pronta pra avançar E Ele está tentando te roubar da confiança e do Espírito de poder e autoridade que Deus já te deu O Espírito de Deus diz Eu te fiz para caminhar em paz, não em pânico Você está pronto, pronta para caminhar nas veredas que eu preparei para você Essas veredas eu já limpei para você passar, diz o Senhor Eu fui na sua frente e eu já te dei os vestes e os calçados certos Dos quais você precisa para estar pronto para avançar Os seus calçados não são muito grandes demais e também não são muito apertados demais para você Não são do tamanho certo, diz o Senhor Eu te preparei e eu te dei os calçados certos para essa época da sua vida, diz Deus Não tenha medo de se deslizar ou de cair, diz o Senhor Pois eu te ungi para esse dia e eu te dei a capacidade para ficar firme, firme nas veredas para a frente, diz o Senhor Como está escrito em Salmo 18 Deus é o que me singe de força e aperfeiçoa o meu caminho Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre Também me deste o escudo da tua salvação A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu Alargaste os meus passos e os meus artérios não vacilaram Deus está falando para você hoje que ele aperfeiçoou o seu caminho O caminho que há na sua frente Para você ir para frente com força, com poder, com espírito de autocontrole e de autoridade O Espírito de Deus diz Você não vacilará quando você vai para frente na minha força O Espírito de Deus diz Eu sou o seu escudo e a sua salvação Não há outro melhor equipado para te proteger além de mim, diz o Senhor Então vai para frente nessa confiança, diz Deus O Espírito de Deus diz Eu te preparei para esse dia de combate Sim, o combate não é cômodo Sim, estão vindo tempos difíceis Mas eu te preparei para esse dia, diz o Senhor Vai para frente e levante-se e caminhe e avance no meu poder e na minha força, diz Deus Está escrito Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E havendo feito tudo, ficar firmes Estai, pois, firmes, tendo singidos os vossos lombos com verdade E vestida a couraça da justiça E calçados os pés na preparação do evangelho da paz Gente, vai para frente na armadura de Deus Se você precisa de mais explicação, mais ajuda Clique aqui no link, aqui na tela Para você aprender mais sobre a armadura de Deus Amém? Vamos orar Espírito Santo de Deus Oh Rei Eterno, Rei Eterno Papai do seu Deus, maravilhoso Santo Deus Te engrandecemos hoje e te agradecemos Pois tu nos salvaste, pois tu nos abençoaste Pois tu nos fortaleceste em ti Para caminhar na frente Tu tens nos preparado para o dia de hoje Para o dia de amanhã e para o nosso futuro Santo Deus nos ajude a caminhar para frente Na armadura de Deus, na couraça da justiça Com o escudo da fé, com a cintura da verdade Com a capacete da salvação e com os pés que vem Com a prontidão do evangelho da paz Santo Deus, Santo Deus nos dê força Santo Deus, qualquer um de nós que esteja aqui Que está sentindo que está fraco ou fraca Eu te peço agora, venha, venha Que essa pessoa, Santo Deus, pare de te duvidar Venha limpar a vida, limpar o coração Limpar os pensamentos dessa pessoa Para essa pessoa caminhar para frente Com a tua força, na tua paz Em nome de Jesus, amém Deus te abençoe, um beijinho Tchauzinho